Estamos de volta! Falando aqui sobre esse espírito esportivo, essa coisa bacana. Olha só, um abraço pro grande Barrichello, né, que tem muito espírito esportivo, né, pessoal. Eu queria fazer um protesto, que abre. Conta aí, conta aí, protesta aí! Aquele pessoal chato na escola, você tá na escola e tem um cara chato. Aí, aí, aí... Ah, 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 vai de novo. Pum! Ah, 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 ah! Aí, chega na aula, te joga a Gid, ó. Ah, fica um puta, ó, Joselita, ó, ó. Que pariu, vai, p*** alguém, vai, seu! Não, aí, tu fica quieto. Aí, tu toma mais um tapão, pum, perde os dentes, aí tu fala, pô, cara, e dá uma bronca. Pô, cara! Pô, cara, leva na esportiva aí, pô, o cara estressadão, leva na esportiva, ué, pô! Cara, é chato! Não é o cara que tem que levar na esportiva, é você que tem que deixar... Que c******! Isso é chato! E deve respeitar... Que chato esses moleque, ah, meu Deus! Muito chato! Brasil! Espírito esportivo é poder pegar uma ponte aérea Rio-São Paulo em meia hora, mas não. Espírito esportivo é você que bota um mochilão, pega uma bicicleta e faz Rio-São Paulo em 39 dias, parando em Paraty, Trindade, Ubatuba. Isso é espírito esportivo, né, cara? É verdade, mas eu concordo com tudo que você tem falado aí desde que começou o programa de hoje. De hoje? É. Os outros, não. É, olha, espírito esportivo é você, meu querido, que tem essa mulher horrível, né? Tá aí, né? Produzindo. Filhos, tá aí. Parabéns pra você, viu? Tem o curling, cara. Curling é um esporte que é bosta, que tem o cara que fica assim no gelo, sabe? E o melhor jogador pra isso seria o Anderson, do molejo, que ele... Eu vou morrer! Não, mas fica assim. Você tá vendo esse esporte que é... O cara fica assim... Que, mas que esporte mais safadão esse aí, hein, rapaz? Agora, vamos acabar agora, meu querido, em uma... tipo, em uma música para os jogos de azar e os jogos de sorte, os esportes... Pode ser lá menor? Lá menor, lá menor. Lá menor. Afinal de contas, eu decido tudo porque eu sou o presidente, ai, ai. E presidente que não tem espírito esportivo, que tira segundo, fica... chora. Tocantismo de ferro, Alê. Tocantismo em Cuiabá não vale. Tem que ter espírito esportivo. Olha a música, ó. Vamos lá. Tô de ferro. Nê, 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 nê. Os jogos de azar me dão muita sorte. Por isso que eu sou viciado em esporte. Jogo bosta, jogo bola, jogo cardo, jogo futebol. Furo a rede com o meu sol. É, vou velejar no caite, surf em Guarapiranga. Eu vou fundar o Ipiranga. Eu vou deslizar na onda do mar. Vou praticar meu esporte preferido. Vou de tanto praticar esporte. Ficar com o meu corpo todo ferido. Eu sou viciado em esporte. Eu não sei o que é sul, o que é norte. Eu sou viciado em esporte.